Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei que assim você dá aquela força pro canal. Ao invés de gastar dinheiro, ficar horas dançando em um lugar que a concorrência é grande, o Nate decidiu simplificar e chegar no final da festa. Ele começa uma conversa com essa garota e pergunta qual o nome dela. E depois que ela fala que o nome dela é Vitória, ele fala que o nome dele é Nate e que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta pra onde ela está indo. Ela responde dizendo que está indo pra casa. Então ele pergunta se ela mora ali por perto e pergunta também se ela quer uma carona. Ela agradece e fala que não precisa. Ele pergunta se ela tá procurando algum lugar pra comer ou algo assim. E ela muda de assunto e pergunta se a jaqueta dele é falsa. E o Nate fala pra ela que definitivamente é verdadeira e pede o número pra ela. E ela fala pra ele. Não, não, tô legal. Quando uma garota diz não, ela tá passando uma mensagem. Agora, quando ela diz não, tô legal, é a mesma coisa que aquelas pessoas que jogam cigarro no chão e depois pisa só pra ter certeza que nunca mais vai ter problema com fogo vindo dali. Mas por um motivo desconhecido, ela decide mudar de ideia. E fala pra ele que ainda está muito cedo e que eles poderiam fazer alguma coisa. E depois que ele pergunta se ela tá querendo ter um encontro com ele, agora ela fala pra ele que o Nate faz o tipo dela. O Nate finge que tá indeciso, mas depois acaba dizendo que sim. E pergunta pra ela o que ela está pensando em fazer. Ela fala que eles poderiam começar procurando alguma coisa pra comer. Então o Nate pergunta pra ela se ela gostaria de jantar na casa dele. E resumindo, depois disso tudo, ela acaba aceitando ir pra casa dele. Já dentro do carro, ele fala que honestamente ele ficou um pouco confuso porque ela não queria falar com ele. e agora fica parecendo que ela é uma interesseira. Então ela fala que sinceramente, quando viu ele com o carro, teve uma outra visão sobre ele e decidiu dar uma chance. Ele fala que vai embora sozinho procurar alguma garota que não seja interesseira e que se ela quiser tirar dinheiro de alguém, vai ter que procurar outro cara. E ela vai embora dizendo que o carro é alugado e que a jaqueta é falsa. Tu tem inveja de saque tudo aqui, mano. Olha essa televisão aqui, mano. Olha essa TV, tu tem inveja disso aqui, mano. Moço, não tem nada ali, moço. O canal Florida Made MD decide abordar essa garota no post de gasolina. Ele tenta apertar a mão dela, mas ela se recusa. Então ele pergunta se ela mora ali por perto. Depois que ela fala que sim, ele começa a pedir uma informação. Mas ela interrompe e fala que o namorado dela tá dentro do carro. E ele acena para o namorado dela e fala que só tá pedindo uma informação. E ele fala que não se importa e que não tem medo e pergunta se ele realmente é o namorado dela. E depois que ela confirma que é o namorado dela, ele fala que é pegar o número dela, mas vai respeitar já que ela é fiel. Então ele pergunta se ela conhece algum restaurante ali por perto. E depois de alguns minutos ela volta, mas nem parece a mesma pessoa. E a pergunta que ele tinha feito lá atrás, agora ela começa a responder. E ela não conseguindo se controlar, acaba perguntando se o carro é dele. E depois que ele confirma que o carro é dele, ela fala que conhece o lugar e que pode mostrar pra ele. Mas de repente o namorado, vendo que estava muita conversa pro gosto dele, decidiu ir lá pra ver o que estava acontecendo. O namorado já chega dizendo que não está entendendo porque ela tá dando o número pra ele. E o MD tenta explicar que ela só está dando uma informação. Já a namorada fala que ele é apenas um amigo e que é um cara legal. O namorado fala que estava vendo tudo dentro do carro e que ela está querendo pular pra dentro do carro verde. E percebendo que essa causa já está perdida, ele prefere ir embora antes que seja tarde demais. E quando ele pergunta por que ela não foi com o namorado dela, ela fala que já estava cansada dele. Então ele pergunta por que antes ela não queria falar com ele e parecia que estava com pressa. Ela fala que fez isso porque precisava comprar água. E em seguida fala pra ele que o carro dele é uma gracinha. E depois de algum tempo conversando com ela, ele fala que ela é uma interesseira e que ela teve a coragem de largar o namorado. E que agora é ele que vai deixar ela. Ela fala que ele fez ela terminar com o namorado e agora não quer mais nada com ela. Já ele fala que ela é uma interesseira que trocou o namorado só por causa do carro. Mais uma vez o Frank e o Joel decidiram se encontrar pra fazer essa pegadinha. O Frank chega primeiro e pergunta se ela quer uma ajuda. E ela fala que tudo bem e agradece. O Frank fala que começou bem e pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Vitória e depois deles se apresentarem, ele abastece pra ela. O Frank fala que ela é muito linda e pergunta quantos anos ela tem. Um tipo de pergunta que geralmente as mulheres não gostam de responder. E num tom de brincadeira ela fala que tem 20 anos e pergunta quantos anos eles têm. E depois que o Frank fala que tem 27 anos, ela pergunta se o Joel é mais novo ou mais velho do que ele. E quando os dois falam pra ela tentar adivinhar, ela fica pensativa e passa a língua nos dentes. E o Frank não perdoa e fala que tá achando que ela gosta de chocolate. E depois de ficar constrangida, ela fala rápido que ele deve ter 28 só pra mudar de assunto. E o Frank convida ela pra sair mais tarde e ela acaba aceitando e fala que tem algumas amigas que é parecida com ela. E o Joel pergunta pra ela se as amigas dela têm um corpo como o dela. E depois que ela fala que sim, eles pedem pra ela dar uma volta. E em seguida eles acabam contando que era apenas uma pegadinha e que ficou claro que ela não é interesseira. E mesmo depois de tudo isso, eles acabam combinando de se ver mais tarde. O Logan se disfarça de morador de rua de primeiro mundo e vai pra mais uma pegadinha. E assim que essa garota passa por ele, ele pede com licença e pergunta se ela teria algum dinheiro pra dar pra ele. E fala que não precisa de muita coisa, que qualquer coisa já ajuda. Ele fala que ela é muito generosa e agradece. E chama ela novamente e pergunta se ela gostaria de ir no encontro com ele hoje à noite. E depois que ela fala que já tem planos pra hoje, ele fala que tudo bem e agradece. Agora vejam só que morador de rua abusado. Não, nada a ver, irmão. Mas quando ela vê ele entrando no carro, ela pergunta se o dinheiro não era pra comida. E ele explica que não e fala que o dinheiro que ele estava precisando era pra botar gasolina na Lamborghini. Então ela pergunta se o convite que ele havia feito mais cedo se ainda está de pé. Ele fala que ela resolveu mudar de ideia porque ele agora está de Lamborghini, mas que ele não gosta de interesseiras. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. Universo Surpreendente Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.